Vamos dar um pouco de assunto agora, turma. Em Rio Preto, a dengue é motivo de preocupação. O número de casos em investigação está em mais de 2.600. O problema é que em muitas situações os pacientes nem procuram atendimento de saúde para saber se de fato tiveram a doença. Se por um lado os pacientes com suspeita de Covid-19 querem logo ter a certeza do diagnóstico ou não da doença, quando se trata da dengue, a preocupação parece bem menor. A Jéssica, por exemplo, começou com febre e dores no corpo. A princípio ficou com medo que fosse o coronavírus. Mas a notícia de que o causador do dano era o Aedes aegypti a tranquilizou. Deu um certo alívio por ser dengue e não ser a Covid, né? Principalmente lá em casa que a minha mãe é do grupo de risco. Isso me deixou mais aliviada. Hoje em Rio Preto são mais de 2.600 casos de dengue em investigação. Um número considerado alto, ainda mais em meio a uma pandemia. Explicação para isso. Não é só o avanço da doença na cidade. A gerente da Vigilância Epidemiológica explica que mais da metade das pessoas que procuram as unidades de saúde com suspeita de dengue, não voltam até as UBSs para fazer o exame que comprovaria o diagnóstico. Por isso, estes casos só são descartados ao fim do inquérito, 60 dias depois. Aquela pessoa que estava com sintomas, procurou atendimento médico e tem um exame para ser coletado após o sexto dia, que é a sorologia IGM, e não compareceu, melhorou, ah não, não vou fazer o exame. Não, não faz isso. Vai, procura o serviço, faz o seu exame, para que realmente você saiba se teve dengue ou não, ou se podia ter sido alguma outra condição. Até agora, mais de 2.600 pessoas tiveram dengue em Rio Preto em 2021, o que não é uma epidemia. Mas como ainda estamos num período de chuvas, o cuidado para eliminar os criadouros deve ser mantido. Nesse momento, que é o mês de abril, que é o período do pico da doença, para todas as situações, que ainda mantenham todos os cuidados, eliminar todos os criadouros no domicílio, e também, se tiver sintomas, procurar atendimento médico. O volume de exames de dengue de Covid-19 tem sido grande nos laboratórios em Rio Preto, que se prepararam para atender a essa demanda maior. Só no hospital de base, por exemplo, já são 800 notificações desde o início do ano. E se a dengue não assusta, tanto quanto a Covid, o cuidado deve existir com relação às duas doenças. As pessoas não se auto-rediquem e que procurem, por exemplo, o agravamento da dengue em torno do quinto dia. Então, se essas pessoas não procuram o segmento adequado, nós já vamos agravar uma situação muito grave, que é a falta de leite nos hospitais. Até porque a dengue também pode matar, dependendo do caso, né, pessoal? Então, é importante fazer, sabe o quê? Aquela lição de casa. A minha amiga que está do outro lado me acompanhando, o meu amigão aí que está sempre comigo aqui no SBT Interior. Vamos ter aquele olhar meio que de rotina. Você não escova os dentes todos os dias? Você não toma banho todos os dias? Você não arruma a sua casa, sei lá, semanalmente? Vamos criar o hábito de olhar o quintal uma vez por semana, pelo menos. Vamos criar o hábito de ficar atento às vasilhas dos cachorros, sabe a vasilha em que o cachorro bebe água? Ali pode ser um local, inclusive, para acúmulo de água e depósito dos ovos aí do Aedes aegypti. Então, é importante ficar atento a todos os locais. Aí você fala, ai, casa grande, mas não está chovendo. Se não está chovendo, não tem água parada. Mas qualquer gota, qualquer, por mínimo que seja ali o volume de água no recipiente, ele pode realmente ser aí utilizado pelo Aedes aegypti como um local para a procriação. E, claro, a gente sabe que esse tipo de cuidado deve existir independentemente se tem um caso, se tem dois mil ou se tem dez mil casos, né? É uma questão de saúde pública que todo mundo tem que estar ligado e realmente continuar juntos para que a dengue fique aí realmente com números cada vez menores, combinado?